Eu não vou querer MatchBound Salve, salve rapaziada! Boa noite! Tá louco, acho que eu fiquei até uns anos mais no... mais novo Depois de cortar o cabelo, beleza, barba? Porra, eu sou gostoso, cara! Alô, mano? Vai ganhar sempre! É o Coreia! Vai! Alô! Meu Deus, é o Sájik, cara? Alô! Ah, meu Deus... Matias! É você? Coreia? É o Matias, mano! Meu deus! É o Matias! Ai, te perdi a certeza! Vamos perder, vamos perder! Vamos perder, certeza! Ruxa! Matias não tinha ameaçado, aqui já foi! Pegue o filho, vai! Vou abrir pela direita, estou com muita! Olha ele, olha ele, olha ele! Olha embaixo, embaixo! Errou dashes! Estou tronando! Camarote! Boa! Vamos subir na bola, vamos subir na bola! Vamos subir na bola, vamos subir na bola! Tem um CT e uma 3 bomba! 3 bomba! Bom avião, tem corinha? Corinha? Não, não, não tem! Muito miau, muito miau! 40! 30! 70! 70! Literalmente está bem rápido esse cara! Não, está com mais, está com mais! Sagi está mentindo! Oh, Jesus! Meu Deus! Ele deu um tiro no peito, ele não morreu! Você deu... Mano, mas eu dei 30! Outro não falou que deu 90? Eu falei que eu tirei 30! Sassi falou que tirou 40! Eu falei que era não, eu falei que era mentira! É, sim! Aí o Sassi falou que tirou 40! Eu falei que era mentira! Aí eu falei que o Matias estava mentindo! Ninguém acreditou em mim! Eu ocupo o posicionamento dos dois! Eu também! Eu estava bem! Eu pinei! Eu estava bem posicionado! Ele veio de costas! Não, você não pinou, Coria! Você não pina! Foi... O cara estava com sorte! Vamos comprar! Foda-se! Vamos comprar, Sassi! É seco! Não, tem um colete! Tem muita vontade de ganhar! Espera o drone! Espera o drone, Sassi! Espera o drone! Espera o drone, Sassi! Olha o Sassi! Olha o Sassi! Esquerda! Tem um T1! 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 Tem 3 lá com Deus, filho! Ct! 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 Boa! Boa! Você é louco, time! A gente é bom com essa tal da Spectre! Bora Bzinha! Bora Bzinha! Mano, a gente vai tomar um stack brabo nessa B aqui! Ah, a gente vai limpar tudo! O Sassi aqui não gosta de esperar o drone! Ah, ele é inimigo! É bom que não! Eu ia perder o drone, pô! Um pouquinho, né? Um pouquinho só! Ct! Ct! Vai para acabar a parede! Acaba a parede! Acaba a parede! Acaba a parede! Em cima do bomba, o solo! Em cima do bomba! Tem dois escados de CT! Cuidado! Mais um CT! Vou abrir CT com o time! Ah, não! Vai na hora! Valoriza! Valoriza! Valoriza, hein rapaziada! Você tá abrindo MW, cara! Eu vou abrir também! Pega eles! Pega eles! Ct! Ct! Tomou um tiro, cara! Peguei pei! Caralho, coreano! Vem ter no recurso, coreano! Não fala quando vai cair a parede, coreano! Mas eu avizinho! Sim! Sim! É, sem graça! Você parou! Tá mirável! Você quer uma vandal, Sassi? Eu te dou uma vandal! Eu te dou uma vandal! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, eu jogo de bulldog! Eu dro... Eu te drogo uma vandal! Você... Você me... Nice! Cria, vai! Mais um, mais um camarote, camarote! Relaxa, B. Hs. Hs, ele é bom. Tem S, tem S, montanha, resta montanha. Levanta Jumento. Ct? 1 no bomba. MF. Tá, pare de olhar pra você. Vai ter que pegar essa bombinha aí. Tá passando. Passou. 8 balas. Fodeu. Foi um jumento, Astas. Sabe quanto que eu dei nele? Sabe quanto que eu dei nele? Ah, não importa. Foi um jumento. Dei 120. É culpa minha que ninguém deu um de dano nele? Não. Foda-se. É um jumento. Você não pirafos. Ele deu sorte. Valeu, valeu, cara. Tamo junto. Tá amarelando. Tá do amarelo. Tá do amarelo. Guys, não tenho minha parede. Tá ali, ó. Vamos lá pra plantar. Mais um CT. Esquerda da CT de Bulldog. Bulldog. Não tem um jogo. Não tem outra meia. Calma aí. Cozinha. 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 Um embaixo. 40. Espera, espera, espera. 2v1 de situation. Nice. Você jogou aí, jogou aí. Nada camarote. Que foi aí galera? Boa coré. Mano, eu matei a Vaish. Boa na boca, na boca, na boca. Espera. Espera o meu drone. Espera o meu drone. Calma. Pegando. Oh, na direita, na direita. Gera 2, gera 2, gera 2, gera 2, gera 2. Tem CT também. Dois atrás bomb. Dois atrás bomb agora. Bora time. Boa. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Massi. Dropa uma, Massi. Valeu. Valeu. Vou botar uma daqui mesmo, tá? Mano, olha a minha smoke, cara. Botei a jet e vou botar um. Olha a deles. Caralho. Caralho. Eu já sei ele. Cara tá lutando, eu acho que é um personagem de 3 metros. Mano, céu. Vai, mano? Caraca. E agora, eu joguei bem, Sassy, eu fui um Jumeto. Agora, você, provavelmente é um dos melhores do mundo. Valeu, valeu, Sassy, tamo junto. Tipo assim, se você não fosse, teríamos um problema, tá ligado? Iiiiii... Tá suave, Matias, tá suave, suave. Tipo assim, tem pressão, tá ligado? Não, tá suave, Matias. Não, 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 se a gente for ver, vocês vão reclamar que eu botei a parede A. Tá sem amarelo, vou te esperar, qual amarelo aqui, maior paredeão? Você vou dar um click, pera. Tá, eu vou abrir, tô mirando a esquerda. Bomb? Bomb pro bomb? Tá abrindo aqui atrás, tá? Só vai, só vai. Pode ter costas, não dá aqui as costas. Nada, nada. Cola aqui, cola aqui, bomb pra esquerda no 3. 3, 2, 1. Bomb também. Boa, mobinha. Boa. Boa, gente, jogaram muito. Jogaram muito, galera. Pô, você tem um time? Boa do L! Caraca, que time agressivo é esse, cara? Ficou em algum, galera? Iiii, tá puxando embaixo a JET. Não, tu passei, você no camp não faz isso. Ficou em algum lugar. 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 Mas o que que eu fiz de nada, Sadi? Só porque eu dei dash em cima da placa? Não dash em cima da placa, não é pelo drone. Esquece, esquece drone. Ruxi, ruxi. Quer que eu faça lista? Vai ser uma longa lista, só pra esse round. Vários, vários aqui. Mano, dá pra plantar dentro da minha ulti. Caralho. Caralho, vamos espantar, vamos espantar. Tem curinha? Caralho. Tá da hora esse aqui pra mim, mano. Caralho. A situação tá legal pra mim. Ah, galera. Tá jogando dentro da ulti, galera. Tamo bem. Tocou um de vida. Mano, eu vou jogar pra trás pra ulti ficar... Eu sou o fã do bomb. Tem choque ainda? Camarote, soba. tem drone beck drone coruja drone rasteiro ainda e não dá para matar ninguém é o pingado padrão aí mano a bomba é nossa Oh, oh Ah, primeira sinistra de Ghost Pô, esse cara só matou de Ghost, agora eu tô percebendo Ele deu um Ace no Pistol de Ghost, matou 5 de Ghost E aí ele acabou de matar mais 2 de Ghost, ele matou 7 de Ghost Porque ele tem 9 kills Caralho, o cara é muito bom de pistola Olha lá, mais um Ele matou 8 de pistola Mano, eu acabei de fazer umas contas aqui, rapaz E a Viper matou um total de 8 bonecos de Ghost O cara é muito bom de pistola, não tinha como ele tirar os 2 pistolas Tipo, ele matou 10 e 8 foi de pistola Nos 2 pistolas, no caso Um Ace e um 3K O cara é um monstro de Ghost Ui, comeu Spotou perdigão 148, não curou E... Eu já tava pronto pra lembrar, o primeiro que morre é o que entrega, hein? É, eu também ia falar isso, hein? Foda-se Ah, os dois aí, um em cima e um embaixo E aí em cima? 115, 115, 115 eu tô Tô, 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 115 Vários lá Quebrei o drone Nossa Nossa Estou dronando Estou dronando os oponentes Ah, tem volta, não tem falta Ó, montanha, mais um, você viu, Sass? Meu mesmo Vamos passar a cozinha É, a gente tá... Como é que tem a gente? Cozinha, nós Montanha, parado Pra você, goleiro, pra você, pra você Deixa com o pai Atua, vai, atua Nossa, que mina Meu Deus Como é que você mata alguém com essa mira mesmo? Você tá me trollando, cara Você não matará, meus aliados Mais um da esquerda, preso Tá louco, Mati Ele tem, ele tem Ele tem o molho Ele tem o molho, cara Olha a Argentina Ele é insano Cuidado como você fala com o melhor capitão E o melhor sentinela Agora flex É? Sei lá, meu Deus, né? Amor, você é top 8 e eu sou top 7 Eita, porra Tem B Caralho Vários B, vários B Mais B, mais B, mais muitos Tô com de vida Valeu Táрипende Acabando, né? Vzes Fez Oi, Fade Eu o HANTER Jogue Jaci Fantástico Espície 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 Sab Сов Espície 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 Só se mudei a mira, vê se tá boa. One enemy remaining. Caralho, mano. É o Cinead de Sage? Quem sabe a mira do cara é? 2x1, hein? Vou lembrar que tava 12x5. Tava 12x5, hein? Faz barulho correndo pro Bombay, depois eu jogo aqui. Certo 30 segundos. Tomando a visão. Oh! Aparela. Vou deixar você jogar primeiro. Último jogador vivo. Ele não acha que eu vou sair. Pô, que dupla sinistra. Vai, Tô. Parabéns. Papai ganhou. Valeu, valeu. Esse coreano não perde Clips. Não perde Clips. Não perde Clips.